Atenção clientes do Bradesco, se as suas contas estão chegando em atraso ou você está esquecendo de fazer o pagamento em dia, saiba que dá para tirar a segunda via do boleto Bradesco e arcar com seus compromissos sem se comprometer. Fica comigo aqui no vídeo e confira. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do universo financeiro que vão chegando por aqui. Para emitir a segunda via do boleto vencido, existem algumas situações. A primeira delas é a seguinte, você está com o boleto em mãos e, portanto, tem o código de barras e precisa atualizar o boleto. Nesse caso, você vai entrar no site do Bradesco, no site oficial, o link vai estar na descrição. Quando abrir a tela inicial, você vai selecionar a opção produtos e serviços. Se for necessário fazer o login e a senha, faça, depois vai em produtos e serviços e lá no final da página, clique na opção boletos. Vai abrir uma tela e você vai fazer a escolha entre uma das opções, pesquisar boleto pelo CNPJ ou CPF e nosso número ou pesquisar boleto pela linha digitável. Se você optou por pesquisar pela linha digitável, é importante seguir os passos. Você vai fazer a verificação de segurança, clicar em continuar, depois vai digitar o código de barras do boleto e, em seguida, o CNPJ ou CPF do beneficiário. Depois, você vai fazer uma nova verificação de segurança, clicar em continuar para conseguir visualizar o boleto. Nesse caso, você vai fazer a verificação de segurança, clicar em entra para continuar, vai digitar o seu CPF ou CNPJ, em seguida, o CPF ou CNPJ do beneficiário e, depois, vai digitar o nosso número, que é um número do Bradesco e fica localizado no canto superior do boleto. Em seguida, vai ser necessário fazer uma nova verificação de segurança e clicar em continuar para ter acesso ao boleto. Prontinho! Você já viu o boleto, agora é só fazer o pagamento. A segunda situação é quando você não está com o boleto em mãos. Para esse caso, é importante que você entre em contato com a loja que deve receber o pagamento, ou seja, a beneficiária, e solicitar o código de barras. Aí sim, com o código de barras em mão, você vai voltar ao site do Bradesco e selecionar a opção pesquisar pela linha digitável. Quando você clicar ali, vai seguir os mesmos passos de quem já tinha o boleto, ou seja, fazer a verificação de segurança, digitar o código de barras, o CPF do beneficiário, código, verificação de segurança novamente, para conseguir ver o boleto. E, em seguida, já pode realizar o pagamento. Para fazer o pagamento de uma fatura ou de um boleto do próprio Bradesco, se você é correntista, é muito fácil. É só você acessar a Internet Banking, ou fazer isso pelo aplicativo, pelo fone fácil, e se preferir, pode comparecer a uma das agências. E aí, descompliquei para você? Se você gostou, deixa o seu like e eu te vejo nos próximos vídeos. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri